Esta terça-feira foi um dia importante para o município de Laura de Freitas. O governador do estado, Rui Costa, assinou aqui mesmo a ordem de serviço no valor de 188 milhões para a macro-drenagem do rio Ipitanga. São as duas obras juntas, chegam aí a quase 300 milhões de reais. Além das obras de imposta, são todas obras para preservar vidas humanas, preservar o maior patrimônio que as pessoas têm, que são as suas vidas. O segundo patrimônio que muitas vezes são as suas casas, que as pessoas levam dezenas de anos às vezes para construir. Então nós estamos fazendo obras estruturantes aqui na região metropolitana, em todo o estado, particularmente em Laura de Freitas. O que vai reverter esta ou aquela praia ser classificada como impromper para banho é o esgotamento sanitário. Esta obra em si, ela não melhora a qualidade da água, porque ela apenas cria condições da água não acumular e não alargar as casas. Então nós vamos fazer alargamento dos canais, vamos desobstruir o rio, aprofundar muitas vezes os lugares que estão assoreados, e vamos criar área de lazer nesses espaços com bacias de retenção. Primeiro que é uma grande obra, uma obra impactante, vai mudar a cara de Laura de Freitas, uma obra que não é só de Laura de Freitas, ela também pega um trecho de Salvador, ela resolve um problema, que é o problema das enchentes, mas ao mesmo tempo cria uma grande praça esportiva que colabora com o lazer da cidade. Mas ela não é só esta obra, é um conjunto das diversas obras que o nosso governador tem feito para a região metropolitana, em especial para Laura de Freitas. Os trabalhos incluem intervenções em nove canais de macro-drenagem, construção de seis reservatórios de amortecimento, dotados de equipamentos urbanos, utilizados para remanejar águas pluviais, e aumento da capacidade de escoamento do rio Ipitanga. Olha, eu creio que a coisa mais importante é a segurança que vai trazer. Laura de Freitas sempre sofreu muito com as questões de enchente, e essa macro-drenagem eu creio que pode dar uma solução definitiva para que as pessoas não fiquem no susto cada vez que acontece uma chuva, que é o que vem acontecendo. O plano de saneamento básico já foi aprovado, já está em andamento, juntamente com a Embasa, para ser feito o contrato. Agora nós temos com essa briga ambiental, que é a limpeza dos rios de Laura de Freitas, que é uma cidade cortada por rios, com águas muito lindas, que precisam ser limpas, ser cuidadas, e essa macro-drenagem vai ajudar nesse processo, que é um processo lento, caro, mas que é preciso ser feito. Na verdade, essa obra tem grande importância para a cidade como um todo. É algo que vem sendo pleiteado pela população por muitos e muitos anos, e hoje essa macro-drenagem vai interferir muito na vida das pessoas, principalmente com relação ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto